Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, meus amores, eu venho trazer o catálogo Miru Star da edição número 65, que é da campanha de setembro, outubro, novembro e dezembro. Válida por quatro meses e é novo esse catálogo. Oferta imperdível. Veio exclusivo para revendedoras, loucura, loucura. Esse jogo de lençol, casal, três peças, por R$ 24,99. Já veio esse por esse valor. Aí aqui veio brindes de compra. Ganho com pedidos acima de R$ 149,99. Em setembro, um tapete. No mês de outubro, um centro de mesa. No mês de novembro, um kit toalha para geladeira, três peças. E dezembro, um jogo americano, duas peças. Lembrando, meus amores, se vender esse valor. A capa veio assim, já em clima de Natal. Tá bem linda a capa, ó, meus amores. Neste fim de ano, fique em casa. A Miru Star vai até você. Aí veio essa coleção novos, né, que é de Natal. Capa para porta-água, né, para galão. Capa de litificador, batedeira. Veio de tudo, meus amores. Tá bem linda essa coleção. Veio. Veio essa aqui, ó, estrela. Em poliestra e algodão. Peças estampadas, ó, nessa estampa. A Miru Star é mais voltada para coisas de casa, capas para litificador, batedeira. Aí veio as coxas de cama, cortinas também. Tá bem linda essa coxa. Mais coxas. Essa daqui tá linda, combinando com a cortina. Essa aqui também, meus amores. Todos, né, aqui tem a capa de sofá. Nossa, tá muito linda essa coxa. E essa em lavanda, né, essa estampa. E essa em clima de primavera, ó, esse rosinho estampado. Estampado. Essa tá bem linda. Veio capas para almofadas bordadas. Ó, meus amores, como tão esses detalhes. Veio bastante coxa pra cama. Capas pra sofá. Essas cores. Essas aqui já são estampadas. Essas capas para sofá. Embeleze sua sala com cortinas, ó. Todos os modelos. Agora veio as coxas infantis para meninos, meninas. Veio o jogo pra banheiro com três. Três peças. Esse tá bem lindo do vermelho. Veio esse outro também, que é novo. Esse aqui também é novo. E esse porta-papel higiênico boneca. Olha que gracinha. Novo. Tapete também. Passadeira e tapete. Veio esse tapete em chinelo. No formato de chinelo. Olha que graça. Veio esse jogo pra banheiro. Cada um é um valor. São novos. Novo também. Esse porta-papel higiênico porquinho. Novos. Essa toalha de banho. Caribe. Veio esses porta-papel higiênico. Cebola, tempero, alho, cheiro verde. Tem até o de molho de tomate, que é novo. Veio essa garrafa de água nova. Aqui veio isso, esse cortador de biscoitos novo. Aqui veio esse cortador de biscoitos novo. Veio essa toalha de mesa novo também. Novos também. Outra toalha de mesa nova também. E aqui são novos, novos, novos. Dessa coleção aqui. E essa capa pra galão, bem interessante, ó. É nova. E essa capa pra feitadeira também é nova. Veio alguns itens da coleção novos, ó. Isso. Isso também. E essa toalha de mesa. Eu vou tá focando mais nos itens novos pra tá mostrando pra vocês. Aqui não veio nada novo. Aqui veio as decores da cozinha. Imãs de geladeira em prática. Olha que graça. Imãs de todos os modelos. Aqui também não veio nada novo. Aqui é novos. Olha essa de girassol. Como tá linda essa coleção pra cozinha. Aqui. De borboletas. Vamos estar fofas com o girassol. E veio esses capinhas para celular, olha. Engraçadinho. E esse suporte para carregar celular. E veio adesivos decorativos grandes. Por R$6,99. E veio os ursos de pelúcias, né? Veio o brinquedo aqui também. Novo, esse ararinha, ó. Novo. Novo também esse. Veio o novo, esse uso de pelúcia. E esse aqui. Veio o kit beijo fofinha. E o kit beijo príncipe. Para menino e menino. E veio o acessórios. Para bebês. Veio o camisola também, ó. Camisola também. Então, meus amores, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa é a revista nova da Miristar, que vai valer quatro meses. Setembro, outubro, novembro e dezembro. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho. E fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!